Vai, vai, vai! Gente, fiquem juntos vocês estão muito separados Ai, 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 ele vem, ele Ai, 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 ai Mais duas gotas Fala cremosidades Eu sou Grinu Cremoso e estamos aqui com mais um Vídeo e vídeos de Nesse vídeo de vídeos nós estamos com o top de balada Manada insana De Parasaurolophus Estamos gravando aqui no Prelude Realismo Galera Estamos aqui com essa galerinha Dá um salve galera Salve Salve galera Gente nosso objetivo aqui hoje é Sobreviver e vamos ver que perigos Vamos enfrentar Vamos voar Vamos ver Meu Deus Jesus Literalmente passada chocada Meu Deus Meu Deus Foi interessante que eu comecei a andar Eu olhei assim para baixo Gnu 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 Que loucura é essa Que viagem é essa Se eu digo aqui tem comida O povo foi lá comer bem um arbusto Do Zé Deixa eu foquei para mim que eu estou Eu estou na quina do bucho Não Ai quebrei a pele Cadê 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 Eita A gente está do lado do... Gente, não fiquem sozinhos, ele vai atacar. Gente, vocês vão quebrar a perna descendo assim com tudo. Não grita, não grita. Olha aqui a soação que você queria de Braudinho. Não ameaça, não ameaça. Não ameaça. Tem um pequeno, Al. Vamos ver, é o filhote. Eles estão vindo, eles estão perto de onde eu estou. Esse aqui está me marcando. Espera aí. Se eu chegar e eles estiverem ainda rodando, dá para matar ele? Arthur, você vai morrer. Quem? Tiago, eu não estou com a roda, Tiago. Tem uns lá em cima, por que eles não estão vindo? Está saindo aí, calma. Eles estão muito longe, se eles virem correndo, os alossaros vão ficar aí. Mas é... Ô Sérgio. Ficar cuidando do filhote. Menino, o filhote fica no meio, pessoal. Estou sudoidado. Mas não esquece que não tem ainda... Vocês vão acabar com a fronta-pata correndo aí. Se a gente correr para cima, não quebra a perna. Se a gente correr para baixo, quebra. O alossauro está atacando aqui. Mais cima, tem uns baços abertos de guerreiro. Ó, tá vendo que eles só tão esperando alguém ameaçar, ó? Eles não vão atacar enquanto tiver todo mundo quietinho, insulente. Eu quero pegar o filhote deles lá embaixo, é isso que eu quero. Ai, gente, manda convite aí, calma aí. Vou mandar convite pra Clausiana. Calma aí, deixa eu ver. Calma aí, deixa eu ver. A Femme adulto. Dá um nervinho. Ognu, ognu, ognu. Calma, gente, calma, eu sei o que eu tô fazendo. Calma, calma. Eu quero fazer um deles quebrar a perna, gente. Se a gente conseguir fazer eles correrem pra baixo, eles quebram a perna. Não, relaxa. A Femme é adulta. Calma, gente, agora vai ser o momento, ó. O senhor Anossauro veio. Tá muito perto. Vem, 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 vem. Boa. Boa. A bola tem enviado. Gente, valeu perfeito. Eita, ela tá indo na Fenic. A Fenic. A marca do donavo. Gente, os filhotes aqui, os filhotes. Filhotes, embaixo. O que que os filhotes estão fazendo com vocês? Por que vocês não se esconderam, os filhotes aí? A gente tá numa parte que não tem onde se esconder. A gente tá num campo a praia, lá no campo aberto. Tá uma cabeça de vocês. E o Alu sabe o que que a gente fala, mas a gente não tá descendo. Não sobe, se vocês subirem e com outros precisam, vocês ficam confortos. Aproveita o teste que eles estão lá em cima, vamos descendo. Eu levei uma mordida, hein. Vê quem é ele. Vê pro meio dele. Vê ele que tá sangrando, ó. Vê pra ele que tá pegando. O Palhares tá sangrando? Não. Uh-uh. O Palhares levar uma mordida e ele morre. É que ele tava em cima de um sangue aqui. Aí eu pensava que ele tava sangrando. Achei a voz de... Não grita! Gente, o Neo faz um monte de filhos. Sai a gente, mas que na filha. É o Arthur, gente. Então cuidado. Opa, opa. Eita, é o Ampu. Cuidado, Ampu. Você sozinho. Volta, volta, volta pro grupo. Volta pro grupo. Era minha outra mãe. Gente, não corram descendo, porque vocês vão quebrar a perna. É. Eu não sou adulta ainda, eu vou ficar no meio. Quero fazer. O problema, num ataque longo como esse, vai ser a fome e a sede. É. Tá sementando, quer fazer alguém aqui. Tá chovendo, não vai ficar com sede, mas tá com fome. Olha, 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 olha. NINA! Mãe! Mãe! Eita, 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 gente. Ô, mãe, é mãe. A Nina levou ali. Nina levou. Ô, Violet, vem. É, ó. Nossa, eu tô ouvindo daqui. O filhote deles aí chegando por baixo. Tô de olho neles. Ai, se eu subir, eu consigo pegar o filhote deles. Vem subindo ali, Clau, é... Como que você vem do rio, entendeu? Do riozinho. Como que você vem do riozinho, subindo a montanha. Se você chegar bem por baixo, pra gente... Eu posso matar o filhote deles? Pode. Mas e se eu matar eles em a praça, vocês têm que me proteger, começou, Vitor? Eu parei de sangrar. Uh, uh, e a tela tá transparente. Arrasou, rapariga! Agora acabou pra eles. Agora... Eles já levaram as duas patadinhas cada um, não já? Não, se tivesse levado duas, eles tinham morrido. Galera, se alguém avançar em um, pô, já tem que estar um olhando pro outro. Se alguém avançar em um, o outro vai atacar. Ataca os dois juntos. Se tá aqui, você tá aqui mó de boa com a gente. Vitor, Godolfo, vai pro vinho. Vem o vinho, só que... Olha o filhote, tá com o vinho. Olha o filhote embaixo aí, ó. Nossa, tem um monte de Serato online. Vocês estão me cuidados. Se o Serato chegar aqui, filho... A gente corre, moleque. Correr pra onde? Ah, não sei. Pra cima? Não, mas deve estar ensalhado lá em cima, mais um cima. A gente voa, sabe pra onde? Cuidado, Zé, pra não quebrar a perna de novo. Tem que tentar ir descendo. Vamos lá. É? Ai, caramba, tô ficando com o Pox. Gente, vamos tentar ir descendo. Eu quero que esse filhote dele suba um pouquinho. Se ele subir um pouquinho... Eu acho que tá, de conta, de conta, de conta, de conta. Eu acho que dá. Tá, agora dá. Não é pra correr, é pra ir descendo andando. Tem dúvida dele. Boa, e isso aqui é Team Flamer, mano. Matei o filhote. Matou. 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 Matei o filhote. Vem embora pra comida. Vem, Clausiano. Vamos pra comida, porque todo mundo precisa comer. Corre daí, o horórdromo mesmo. Gente, olha as pernas. Olha as pernas pra não quebrar. Eita, a carcaça deles acabou. Se prepare, se prepare. Galera, fica aqui, fica aqui. A gente tem raiz, a gente tá com o horregrado. Se eles saem correndo, a probabilidade de quebrar pra ele não vai ser bonito. Vamos, 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 vamos. Vamos recuperar a vida. Eles deitaram, é, vamos recuperar a vida. Vamos lá pra pedra. É, eu preciso vocês, se tiver gira aqui pra eles. Ó, os alos já estão vindo. Eu... Pô, os alos correram ali do nada. Deve ter aparecido outra coisa. A do que joga. Gente, pera. Gente, continuam andando em direção à comida. Os filhotes precisam de comida. Eles vão passar um por cada lado. E se eu atrair eles até mim e tentar dar um rolê no reto? Não, 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 Clausiano. Nem tenta, eles são mais rápidos no bote. Ai, Clausiano, como você é solitário. Gente, Giga, cuidado. Clausiano, você tá perto deles, hein? Eu acho que daí você já vai ver a gente. Se você ver a gente... Eu tô bem na pele de vocês. Ó, a comida já é aqui, gente. Ó, ali atrás de nós. Tá bem pertinho, velho. Ai, tá ficando de noite. Olha a barra dele. A comida. Tem comida bem ali no antivital. Ai, fica adulto logo, bicho desgramado. Quem morreu, Vicky? Vai, leva aqui. Não, não ficou adulto ainda. Olha lá, que vagabundo. Nossa, ele tá agitado. Eu vou ficar tão feliz de eu matar ele. Tá rebostado. Tá rebostado. Tá rebostado. O outro alto tá dando a volta aí no... Esse aqui é meu, esse aqui é meu. Tá bom, tá bom. Oh, olha a Nina. Olha a Nina aí sozinha. Clausiano, pode vir, tá seguro. Pode vir aqui pelo campo aberto. Cada um simbola. Eu tô pelo mato já. Opa, opa. O que é eu? Não tô olhando aqui. Sou uma sobrevivente, assim, ó. Gente, a Clausiano chegando, gente. Muito arrasadora. Alô, Juliana. Juliana, mulher, eu não te conto. Sabe aquela bota marrom que eu comprei outro dia? Pois ela não foi feita pra mim. Gente, eu saí e só andei duas quadras e estou voltando. Estou toda estrupiada. Estou estrupiada. Só aquejando pra chegar em casa. E o pior é que eu sinto que eu tô sendo seguida. Conseguida. Tava cheio de vidro o cabelo dela. Então. O Oing, ele chegou. Gente, que manada grande. A manada tá top, hein. Tchau, filha, 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 filha. Ô, mãe. Você usou outro, mãe? Ah, é. Ah, é agora que eu vi usá-los aqui. Tchau, que tem H e meu irmão agora. Ó, não se afastem muito, gente. Se vocês correrem atrás dele e ficarem sozinhos, eles pegam vocês. Eles estão testando a força da manada, né? Eles já viram a força da patadinha, o que é que ela faz e estão continuando por causa disso. Ó o outro, ó o outro sozinho aqui. Gente, eles se mantenham juntos. Só tá você aí, ô, Samuel. Samuel é loucão. Samuel e o Arthur são os mais loucão. É, até a hora de morrer. Ah, tira esse cu daqui, hein. Olha só, mano. Tira esse cu daqui. Eu não tenho muito tempo de jogo. Minha gata tá no círter e ela tá se roçando em mim. Cuidado pra não se acertar. Cuidado. O filhote fica aqui, o filhote fica pra trás. Não avança muito, não. O que é que o filhote tá indo pro meio da treta? Tô indo atrás. Alguém levou mordida, deita. Samuel, deita pra cá. Tá morta? Tá. O mega tchau. Acertei a patada, tá nesse aí, ó. O que é que não? A traga de ser. O que é que não? Errou. Cuidado. Cara, tem. Levou, 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 levou patada. Não, quase o alo. Quase o alo. Não sai daí, não sai daí. Levou patada, gente. Calma, foi só uma mordida. já levou duas já levou duas não, o líder da Manaus tem usá-lo com empato é mais lindo que ela alguém dá um barra de lei aí quem pensei que ia ficar escuro de nada tá levando dano ele tá aqui, ele tá aqui onde eu tô olhando eu tô perfeito eu tô perfeito o Thiago o Thiago o Thiago vai pro ver o Thiago o Thiago o Thiago agora eu já não tô vendo o que tá acontecendo eles tão aqui onde eu tô eles tão dando a volta ali ó apg eu não dei barra dei não não gente, eu tô olhando aí em cima tô olhando aqui em cima tô prezando vamos perder galera eles vão vir pra mim alguém já fica em alerta cadê tu Zé? vai tava lá tem ligado atrás beleza tá chamando mais vidca tá vamos encurralar eles vamos encurralar eles fecha aí uma parede fecha uma parede pô não estamos do mesmo lado né gente vamos ser inteligente pega 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 deixaram os filhotes sozinhos é os filhotes pessoal esse aqui tá perdido Arthur para de perseguir para de perseguir volta 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 vamo voltar vamo voltar fiquei sub ó ele tá deitado perto tá deitado é estamina gente não se esqueçam de estamina que o Ziggler vai pegar os Zalos é não vai mais matar o Ziggler tem que coçar não não mas não tem mais essa mais não ele vai ter que espantar os Zalos de qualquer jeito pra poder caçar os para eles não podem caçar os Zalos perto Vamos debochar deles, eu vou debochar deles daqui, pô. Vamos debochar, pô. Mãe! Vem aqui! Aí, do nada... Outra patadinha, outra patadinha. Bem deliciosa. Já dei, já dei. Para, 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 já deu 15, já deu 15. Vou deitar. Outra patadinha, pelo menos levou outra. Filhotes, fiquem perto de quem tá sangrando, por favor. Gente, eu tô sangrando aqui. Gente, vocês estão entrando no meio do mato, sai daí. Sai, volta, volta. Gente, tá difícil de matar esses alos, hein? Sai, todo mundo. Volta. Eu tô tomando gris. Alguém quer pipoca? Purei. Eu quero. Só tá dobrando aqui. Tá manchadinha depois de três mordidas. Eu tô indo lá pra linha de frente, de novo. Eu tomei a patadinha do que ele não sabe. Eita, tá tendo papato ali. Já deu, já deu. Volta todo mundo. Volta todo mundo. É 15 segundos, senhora. Só 15 segundos passa que eu vou contar o ataque. Ó, eu vou atacar, só que eu preciso do suporte de vocês, ó. Eita, errei. Na moral. Ele foi, cara. Quero ver se aquela zoeira. Tô pegando com essa galerinha de frente. Véi, eu fiquei doido aqui, cara. Para, 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 para. Chega, já deu. Que moço. Ai, que ridículo. Olha lá, olha lá, olha lá. Os dois foram deitar. Vou deslogar aí. Falou aí, mano. Falou. Eu tô com duas gotas e que eu levei duas. Mas cada um levou um ali. Coisa boa. Um. Vai, gente. Vai, vai. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, quinze. Parou. Chega, parou o atalho. Gente, a mina. Estão gotando rápido demais, velho. É o coronário. A mina, deita mais pra cá aqui com a gente. Ó, se eles estão deitando é porque eles estão levando muito ou não é porque a Lossauro recupera muito rápido, velho. Vai, vai, vai. Gente, fiquem juntos, vocês estão muito separados. Ai, 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 ai. Olha ele vindo, olha ele. Ah, ai, 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 ai. Mais duas gotas. Quatorze, quinze. Parou. Venha, venha, venha. Perder o pode. Perder o pode. Vai, 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 vai. Ele troca uma carcaça ali. Vou contar, três. Oh, oh, oh! Carcaça de dinheiro do meu não conta. Errou, ele errou. Vamos lá, 3, 2, 1, foi. Vai lá, Velo, é contigo, meu brother. Velo parou, eu acho que ele vai. O bot mais cartão. Tem um bot morto ali, eu acho que ele tá... Quando chegar 14, eu falo. Parou. O bot, ele quebrou a perna, não é teu... Cuidado, cuidado. Ai, eu tô... 85. Ó, vou contar, 3, 2, 1. Tô com 990. Tô contando, tô contando, dá a chifrada, gente, dá a chifrada, dá a chifrada, dá a chifrada, Nina. Disse que eu peguei aqui no... Vai, Nina, arrasa com ele, Lila, arrasa com ele, Lila. Ui, ele acertou duas, Luiz. Xinga a mãe dele, xinga a mãe dele. Parou, parou. Matei. Uhul. 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 Agora vocês chamaram o Lila, amém. Uhul. 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 Gritos da vitória, gente. E o vídeo de hoje vai ficando por aqui, galera. Uhul. 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 E o vídeo de hoje vai ficando por aqui, galera. Se gostou, deixa o seu like. Se ainda não é inscrito, se inscreva no meu canal. Compartilhe esse vídeo com seus amigos lá no seu WhatsApp, no seu Facebook, nos seus grips do Discord. Galerinha do Prelude Realismo, eu gostaria de deixar aqui o meu muito obrigado, tá? Beijocas. De luminosity e bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye bye. Bye bye. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho